Salve, salve galera, aqui é o Arroz e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Bom galera, no último episódio vocês viram, a gente teve que minerar 32 chunks, cara, e a gente conseguiu quase 2 packs de bloco de diamante. Mas galera, eu não posso sossegar assim, eu tenho que fazer outra fonte de renda, porque os diamantes, como vocês sabem, a gente vai pagar e vai acabar, e eu não quero voltar a minerar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer finalmente o nosso resort. O que a gente vai fazer? Um resort barra hotel, e a gente vai vender pacote de férias galera, que vai nos gerar lucro, grana, money, bufunfa, arame, é, enfim. Bom, e vamos lá galera, por quê? Porque no resort... Oh, o Cash chegou! Oh, baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Que diabo é isso? Eu te tirei da chamada e botei de novo, você já pode falar. Tá todo mundo mundo, o que aconteceu? Ah não, eu fico num house. O que que foi isso? O que que foi isso? Como assim? De repente começa a juntar baby shark, o que que aconteceu? Cozinha, cozinha, cantar baby shark. Meu Deus! Eu fui lá no house, que tava trabalhando, pra tentar muito beijar. Tá lá, eu tô chorando que tá usado. Ô, Raul, por favor, diz que você não tá em live. Eu estou, eu estava gravando ainda. Não, Raul. Ah, mas vai pro vídeo, não vai ter jeito. Desculpa, Raul, você era a musiqueta de impacto no podcast. Hoje que eu aumento. Desculpa, desculpa. Valeu as risadas, eu achei muito engraçado. Ah, galera, e você deve estar se pensando, como é que a gente vai farmar grana com o resort? Galera, aqui no RP a galera abraça muitas ideias, tá ligado? Então, não é porque a gente vai vender um pacote de viagem, pacote de férias, que a galera vai deixar de comprar, tá ligado? Então, esse é o objetivo, a gente vai fazer o resort, vai colocar ali uma barraquinha e vai vender pacotes de férias, galera. O pessoal comprar e ajudar a nós com o dinheirinho, né? Bom, galera, eu tenho aqui um pouco de gravel e de sand e corante branco. Vamos descer aqui nessa mesinha do Elcor aqui, ó, pra gente fazer o pó de concreto, tá ligado? Fazer um pó de concreto branco, oito, beleza. E agora a gente vai na máquina de duplicar concreto do teletinho. Galera, o lance é o seguinte, esses dois slime puxam o bloco pra trás, aqueles dois ali grudam, o pistão puxa pra cima, e aí o slime que tá recuando, né, por causa do timer, ele vai e joga no void, ó lá. Só que como tem esse outro slime aqui, ele meio que duplica o item, ele joga um pro void e um fica aqui. E é o do void que a gente vai lá pegar. Então é só deixar a máquina funcionando aí, máquina barulheta do satanás. E aí a gente vai lá pegar e GG, vamos ver. Tá aqui, ó. Bom, galera, pelo visto, a gente vai ficar aqui um bom tempo. Três dias depois... Bom, galera, já tô com todos os blocos que precisam. A gente tá aqui, ó, com a shulker de ciano terracota. Isso aqui é pra fazer só o prédio, galera. Temos outra também de white concreto. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer o prédio inteiro com isso, tá ligado? Porque o prédio é bem grande. Mas vamos ver, vamos ver se a gente consegue. Partiu. Time Lapse! Galera, agora vai ser a hora do sorteio. Gostaria de agradecer a todo mundo que veio aqui na praça, se reuniu e tudo mais pro sorteio. Porém, não vai ser aqui, não. Vamos lá no prédio, galera. Opa, sejam bem-vindos. A boa chance de participar, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Opa, tudo bom? Opa, podem entrar. Podem entrar. Pessoal, fica na parte da madeira, desse lado aí, só pra todo mundo poder olhar o resultado. Tá todo mundo pronto? Sim. Sim, sim. Tá, então eu vou sortear em 3, 2, 1, agora... Rá! O ganhador é... 30 e... 5! Alguém está aqui? Não! Quase! Quase, velho! Quase, pertinho! Pronto. Pessoal! Pode. Pode. Vai, 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 vai. Iiii... Jacare... Vem aí! 20... 29! Éêêêê! Eu vencei! Eu vencei! Não! 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 Ninguém tem 29? Eu tenho! O 29 foi comprado, que eu tô ligado. Eu... Você não tá me ouvindo, não? Eu tenho! Eu bota de filho do maluco! Eu tô gritando, ele tá me ouvindo! Eu tô gritando, ele tá me ouvindo! Temos ganhador, então! Uuuu! Sério? Não! Calma aí, calma aí. Deixa eu conferir. House, hein, cara? House, aqui ó. Nove barras. Pega aqui. Uma barra, que é minha mesmo, e eu vou sortear pra mais um de vocês aí. Apartamento com três e quatro baús duplos. Pista pro mar. Oi! Bom dia, senhora! Boa tarde! Boa tarde! Que... Você tá vendendo apartamentos? Hum... A senhora, pelo visto, tá interessada no imóvel? É, então, eu... Eu tô, porque eu não tenho onde morar e não queria construir uma casa aqui na cidade, não sei quanto tempo eu vou ficar. Ah! A senhora veio ao lugar certo! Estamos construindo o mais luxuoso prédio da Top City. Um lugar muito confortável, muito bom. Temos apartamento com dois e três baús duplos. Temos apartamento, também, com baús de ender chat, pra senhora guardar seus itens em qualquer lugar, pode recuperá-los. Camas, comfort, pra você dormir, relaxar, tirar toda aquela preguiça depois de um dia de trabalho. Temos, também, vista para o mar, a cinco minutos do Top Park. Piscina, uma praia maravilhosa. Ah, mas o house é, então, muito luxuoso. Eu não sei se eu vou conseguir pagar. Ah, não! É o apartamento mais simples que você tem aí, cara. Cara, o lance é o seguinte. Se você quiser, a gente tem dois tipos de apartamento. A gente tem um apartamento mais simples e menor. E temos um modelo mais chique, que é o que tem o ender chat, que tem... Ele é aparelhado com mais baús, pra quem gosta de viajar com muita tranqueira. Pode me... Vem aqui comigo aqui, ó. Sente-se, por favor. Isso. A gente vai passar o contrato seu aqui, ó. Contrato da escritura. É uma compra de apartamento, tá? Não é uma locação. Você pode morar lá, você pode chamar mais pessoas pra morar. A única coisa que a gente pede é um pouco de... É, não colocar som alto, não ficar levando muitos animais pra dentro do apartamento. Não tacar fogo em nada e nem inundar nada, sabe? De resto, é tranquilo. Ah, última coisa. Nada de TNT. É proibido entrar com TNT no nosso querido Luz do Sol. Tudo bem? Ok, tudo certo. Deixa eu aqui, tô escrevendo aqui o seu contrato. Pronto. Tá aí, ó. Apartamento seu. Número 7. Isso. Apartamento da senhorita. A previsão de conclusão da obra é... Daqui a 24 horas e aí a senhora já pode se mudar lá e arrumar suas coisinhas, tudo bonitinho. Ok, então. Ah, obrigada, Raul. Não sabia que eu ia estar comprando um apartamento hoje ainda, mas vim de luxo, assim. É. Aqui na Toff City o negócio é doido. Do dia pra noite pode tudo mudar. Até mais, cara. Falou. Obrigado, senhora. Obrigada. Ok, vejamos se ele está trabalhando. Boa tarde, senhor Nerd House. Bom dia, seu prefeito. E aí... Bom dia ou boa tarde? É meio-dia, Raul. Meio-dia é bom dia ainda. Eu não almocei? O senhor teve algum problema com o cabeleireiro? Ah, velho. Todo mundo me pergunta aí. Ah, que isso. Que corte da hora. Tá aí um pesco-tapa. Mano, eu tô comprando uma aposta, Raul. Relaxa. Tá tudo certo. Ah, tá bom, tá bom. Beleza. O que que mandou o prefeito? Eu preciso de algumas cabeças, mano. Eu queria fazer uma encomenda aqui. De algumas... Algumas máscaras, digamos assim. Máscaras? Bom, a gente tem aqui... É. Ó, a gente tem o modelo de máscara do Shrek. Hum... Não, 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 Raul. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar as imagens das máscaras que eu quero aí pelo teu celular. Você tá com o celular aí? Agora tô. Nossa, coincidentemente eu tinha o número desse celular adicionado aqui, Raul. Então eu vou te passar aqui, ó. Eu vou te mandar umas fotos. Dá uma olhada. Eu quero dez... Ou melhor, eu quero oito máscaras dessa branca e uma dessa preta, ok? Ah... Já manjei. Vou pedir agora mesmo. No final da tarde já tá aqui já. Ah, perfeito, mano. Ó, vou precisar pra daqui um dia no máximo, tá? Você tem... O prazo tá curto, Raul. Tá. São dez branca e uma da preta. Não, não, não. Oito branca e uma preta. Tá. Perfeito. Ó, eu vou te pedir também, mano. Eu vou precisar de nove Oktocks. Hum... Oktock, tá. Ó. Fechado? É... Depois você me passa o valor certinho, mano. Mas você acha que consegue isso aí pra mim rapidão? Consigo. No final da tarde já tá tudo na mão. Ah, então perfeito, mano. Tamo junto, Raul. Quando eu precisar aí eu dou um alô, viu? Falou. Valeu, prefeito. E... Se prepara, tá? É... Tá. Tá. Ok. Valeu, Raul. E sai pra sempre. E... Finalmente, galera. Finalmente a gente concluiu o nosso prédio. Eu estou aqui na cobertura Master Blaster. Certo? Já tem aqui o elevadorzinho maravilhoso. Esse aqui é a cobertura, galera. Não vou conseguir fazer ela agora. Eu vou deixar pra depois. Porque a cobertura... Eu quero fazer uma casa, um jardim aqui e um furor aqui. Além disso, eu quero fazer também uma piscinona aqui, ó. Nesse quadradinho aqui. Fazer uma piscinona. E essa praia, galera, eu quero esticar ela até lá na frente lá, mano. Eu quero esticar ela bastante aqui. Ficou muito legal, galera. Tem esse apartamento e tem esse aqui. Que esse aqui é o de luxo. Esse aqui é o apartamento que a gente vai vender pelo preço mais cheio, mais caro. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, certo? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e... Valeu! Tchau, tchau.